Tô por aí No último volume o som do carro Um gole de cerveja, um cigarro Olhar perdido em alta madrugada Tô por aí Pra onde ir? Pra quem sorrir? Em cabes que não aumenta a minha sólida Meu desejo procurando outra emoção Tô por aí Tô por aí Eu morro de amor por ela e ela vem aí Saudade rasgando o peito pra onde ir Eu morro de amor por ela e ela vem aí Ela vem aí Noite fria, madrugada Tô por aí Vou por aí Pra onde ir? Pra quem sorrir? Em cabes que não aumenta a minha sólida Meu desejo procurando outra emoção Tô por aí Tô por aí Tô por aí Eu morro de amor por ela e ela vem aí Saudade rasgando o peito pra onde ir Saudade rasgando o peito pra onde ir Eu morro de amor por ela e ela vem aí Ela vem aí Eu morro de amor por ela e ela vem aí Noite fria, madrugada Tô por aí Tô por aí Tô por aí Pra onde ir? Tô por aí 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 Tô por aí